Oi gente, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019, o ano está começando e eu vou começar esse ano fazendo uma coisa que vocês me perdem muito, vlogs. Vou vlogar o meu almoço de hoje e vou compartilhar com vocês o meu almoço. Mas antes de mostrar para vocês o que eu vou preparar, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que vocês tenham um ano cheio de amor, paz, saúde. Saúde é muito importante, gente, porque tendo saúde, do resto a gente corre atrás, né? Desejo tudo de bom para vocês, meus queridos, meus amores, meus amigos. Olha, não tenho palavras para descrever o que vocês são para mim. Vocês são muito, mas muito importantes. Viu? Tenho certeza disso. E obrigada por mais um ano aí comigo, com o canal. Espero que esse ano a gente tenha mais um ano juntos. O canal está crescendo mais e mais. Eu estou muito, mas muito feliz e só tenho mesmo que agradecer a todos vocês. E agora eu vou colocar o meu avental, vou arrumar vocês aqui de frente para a pia, para o fogão e mostrar para vocês o que eu vou preparar. Hoje eu vou fazer arroz, feijão fresquinho, tudo fresquinho, abobrinha refogada, vou fazer bife, uma saladinha. E, gente, eu estou faminta, sério. E é bom mesmo você preparar o almoço com muita fome, né? Aqui eu tenho feijão, que eu já deixei de molho, já escorri, já lavei. Olha, eu joguei a água que ele ficou de molho fora e vou colocar aqui na panela. Já deixei as panelas aqui tudo no jeito, para não ficar para lá e para cá pegando panela. Bom, o feijão já está lavadinho, então ele está bem macio e ele vai cozinhar bem rápido. Vou colocar água. Não vou fazer muito feijão. Eu tenho mais ou menos aqui uns 300 gramas de feijão. Eu não gosto de cozinhar feijão demais, para não ficar aí comendo feijão arrequentado. Um pouquinho de água, não muito, porque ele vai cozinhar rapidinho. Cinco minutinhos ele cozinha. E eu vou colocar aqui nesse feijão, linguiça, linguiça toscana. Deixa eu pegar aqui no micro-ondas. Olha, eu peguei a linguiça, coloquei no micro-ondas por cinco minutos, para dar uma pré-cozida. Agora fica fácil para eu cortar. Pode colocar inteira também, mas eu prefiro cortar para colocar no feijão. Fica, gente, delicioso o feijão. Quem não quiser colocar a linguiça no micro-ondas, pode aferventar. Fica facinho para cortar. Pode aferventar. Essa aqui dá para cortar em três. Pessoal que gosta, não é sempre que eu faço assim, feijão com linguiça, com bacon, não é sempre que eu faço feijão gordo assim, não. Eu gosto muito de feijão. E se eu fizer isso, eu vou comer demais. E também, gente, isso é sério, não faz bem, né, você tá comendo aí um feijão cheio de tranqueiras dentro. Mas, uma vez ou outra, não faz mal, não. Eu vou colocando essa louça aqui na pia e depois eu lavo. Vou colocar uma folhinha de louro. Eu tinha deixado a folhinha aqui e essa folhinha voou. Gente, hoje tá uma ventania. E, bom, pelo menos o ar não tá aí parado, né? É, minha folhinha subiu. Já tinha deixado aqui para adiantar a folhinha de louro separada. Vou colocar uma folhinha pequenininha. Olha lá, só isso. Tá vendo? A linguiça solta gordura, um pouquinho de gordura. Por mais que você tenha aferventado, ela solta um pouquinho de gordura. Então, eu não preciso colocar um fiozinho de azeite aqui por cima. Geralmente, eu coloco um fiozinho de azeite que é para aquelas, como que eu vou dizer, a gente quando deixa o feijão de molho e vai cozinhar, ele sobe um... Meu Deus, tá me faltando a palavra agora. Sei que ele sobe e acaba entupindo, vazando o pininho, né? A linguiça já tem gordura, vai evitar. No dia a dia eu coloco sim, quando é um feijão sem nada, eu coloco um fiozinho de azeite, para isso não acontecer. Vou levar para o fogo. Quando pegar pressão, eu vou deixar cozinhando por cinco minutinhos. Desligo o fogo, espero a pressão sair sozinha. E aí sim, é que eu vou temperar o feijão. Enquanto o feijão está lá no fogo, eu vou adiantando as outras coisas. Deixa eu colocar aqui, vou passar aqui por trás de vocês. E agora a gente vai ajeitar aqui essa abobrinha, né? Um pouquinho nela. Eu já tenho o bife temperado na geladeira, deixa eu mostrar para vocês. Temperei esse bife ontem, eu gosto de temperar de um dia para o outro. Agora eu faço assim, olha, temperadinho, com alho, salsinha, olha, temperinho. Hum, gente, fica muito bom. Aí já temperei ontem, à noite, para fritar hoje na hora do almoço. Tenho também a salada de alface já lavada aqui. Então é tudo rápido. Enquanto o feijão cozinha, eu corto aqui a abobrinha, pico a abobrinha. Hoje está muito calor, gente. Já lavei a abobrinha, olha, para adiantar. Tirei esses pedacinhos que eu tirei aqui, os machucadinhos. Minha mãe falava que era machucadinho, sabe quando tem um estragadinho? Aí você ou você raspa ou você corta, tá? Foi isso que eu fiz. Então está lavadinha e agora é só cortar. É bem rápido também. Eu adoro refogado, gente. Adoro legumes refogados. Gosto de verduras. Então para mim é assim, tem que ter sempre um refogado, uma salada e uma carne. Alguém de vocês aí gosta de verdura? Gosta de legumes? Comenta aí para mim. Vou adorar saber. Eu já falei muitas vezes para vocês que o comentário de vocês para mim é muito importante. E sabe agora o que eu fiquei sabendo? Olha, eu já pedia para vocês comentarem e não sabia, gente. É porque eu gosto mesmo de ler os comentários de vocês. Me fortalece, sabe? É muito bom. E eu já pedia para vocês comentarem, porque eu gosto mesmo realmente de ler os comentários. E eu fiquei sabendo agora que quanto mais comentário tiver, melhor. Porque aí quando se tem muitos comentários, o YouTube recomenda para as pessoas, sabe? Eu não sabia disso. Então, já pedia para vocês comentarem agora então. Por isso que eu vejo que antigamente ninguém pedia para comentar. E hoje em dia eu vejo que todo mundo pede para comentar, para comentar. E não, eu não sabia mesmo porque que era. Achei que é porque gostava de ler os comentários, como eu. E agora eu vejo que o comentário é importante para o YouTube recomendar aí o canal para as pessoas. Quem é gente que não conhece o canal, o YouTube vai recomendando, dependendo da quantidade de comentários. Então, comentários é muito bom, ajuda o canal a crescer. Se eu já pedia para vocês comentarem, agora então, hein, gente? Que eu vou pedir mais e mais. Então, por favor, comentem bastante para o canal crescer. Já estou aí para completar. Já estou não, já estamos, né, gente? Já estamos aí para 400 mil inscritos. Nossa, que equipe máximo. E logo, logo, meio milhão. Gente, que alegria, né? Eu estou super, super alegre mesmo. Não tem assim, nem palavras, sabe, gente? Bom, olha, fiquei conversando com vocês aí e cortei toda a dobrinha. Já vou descascar o alho, já vou picar o alho. Vou mostrar para vocês. Trago a minha mão aqui. Sabe que tem um aparelhinho para descascar alho? Para descascar não, para picar alho. Eu fiquei de mostrar para vocês num vlog que eu fiz e acabei não mostrando. Deixa eu mostrar. Gente, eu estou apaixonada por esse aparelhinho. Olha. Esse triturador de alho aqui, vocês já conhecem? Ele é maravilhoso. Eu vou picar um alho aqui para vocês verem. Quem não conhece, vai conhecer agora. Eu vou usar um dentinho de alho para refogar essa dobrinha. Aproveite já. Pico esse alho aí, já trituro o alho. Aqui é só tirar a casca, a casca sai rapidinho. E você pode tanto colocar o alho inteiro ou cortar ele no meio para triturar. Ó. Não tem segredo. Você coloca aqui, ó, tampa. Aí roda para um lado, roda para um outro. Rodou, rodou, rodou. Gente, ó. Que maravilhoso. O alho sai picadinho. Às vezes, acontece do alho ficar aqui, ó, no cantinho. Aí você só tira ele do cantinho. Vem, ó. E volta aqui, ó. Aí roda para um lado, roda para o outro. Ó, não precisa pôr força nada, gente. É bem tranquilo, ó. E você tem um alho picadinho. Não vai ficar com cheiro de alho nas mãos. Maravilhoso, né? Vou pegar uma panela para colocar esse alho. Refogar essa abobrinha. E já volto. Vou colocar um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo, de azeite. O que você tem costume. Já tem essa abobrinha no canal, gente. Isso é verdade. Eu já fiz essa abobrinha aqui refogada no canal. E vocês gostaram muito. Olha, aqui você vai precisar de uma faquinha sem ponta. Para poder tirar todo o alho daqui, ó. Ah, eu gostei. É melhor do que aquele espremedor de alho que todo mundo conhece. Quem inventou isso aqui, olha, parabéns, viu? Ó. Tira. Não vou tirar todo o alho daqui, porque eu vou usar mais alho, vou picar. Porque senão dá para tirar. Você fica aí com a faquinha e vai tirando todo, olha. Como eu vou picar mais alho aqui, triturar mais alho, eu não preciso tirar tudinho. Aí fica fechadinho aqui, ó. E depois eu uso para picar mais alho, para triturar mais alho. Já vou para o fogão, já vou refogar. Não tem segredo, mas eu vou mostrar para vocês. E aí eu dou uma... É... Uma agilizada no vídeo aí. Coloco o vídeo para dar uma corrida só para vocês verem mesmo. Colocar vocês aqui, de frente para o fogão. E pronto. Acendeu o fogo. Vou dourar um pouquinho esse alho. Pouquinho, não vou fritar demais, não. Só um pouquinho. Quando ele começar a dourar, eu já coloco a abobrinha e os temperinhos, o sal e tudo mais. Vou pegar uma colher aqui. Eita, perfume bom, gente. Ai, que cheirinho maravilhoso que é, né? Olha, alho fritando. Hum, delícia. Por isso que eu não estou mais usando aquele alho de copo. Sabe, que já vem triturado. Primeiro, porque o sabor não é o mesmo. O alho, ultimamente, acho que estava vindo mais água do que alho, porque estava espirrando demais. Fazia mó sujeira no fogão. Então, eu desisti. E só estou usando agora esse alho aqui em natura. É mais cheiroso, é mais gostoso, mais saboroso. Deixa eu colocar um pouquinho de sal. Pouquinho de sal. Sal é a gosto. Tem gente que gosta de comida mais saudadinha, mais puxada no sal, né? Vou colocar um temperinho desses aqui, olha, na abobrinha. Eu gosto. E quem gosta, né? É só não colocar. Eu gosto de usar. Dá um saborzinho. Misturo. Bem misturadinho. Gente, só isso, né? Agora, é só tampar. Abaixar o fogo. A abobrinha solta bastante água. Não precisa colocar água. Tampar, olha. E de vez em quando, vem dar uma mexidinha na abobrinha. Ela vai aí refogar. Vai ficar deliciosa. O feijão tá começando a pegar pressão, olha. Vou esperar esse feijão cozinhar. Depois vou esperar a pressão sair sozinha. Como eu falei pra vocês já. A abobrinha já vai estar pronta. E aí sim eu volto pra fazer o arroz, temperar o feijão, fritar o bife. Pra terminar o almoço. Enquanto isso eu vou lá pra Bia lavar aquelas loucinhas que estão lá me esperando. Deixa eu mostrar pra vocês como que a abobrinha solta muita água, olha. Tá no fogo baixo. E olha. Quanto líquido. Tá vendo? Muita água, né? E agora é só aumentar o fogo e deixar essa água secar. E conforme a água vai secando, a abobrinha acaba de cozinhar. Tá vendo? Muita água. Não tampa a panela por completo, porque senão a água não seca. Deixa assim, ó. Semi tampada. Tá vendo? Semi aberta. Como vocês preferirem. Ó. Vou deixar aqui de vez em quando dar uma mexidinha. Até secar todo esse caldo. O feijão já saiu a pressão. Já tô aqui com o alho picadinho, trituradinho. Pra preparar o arroz. A abobrinha tá aqui, olha. Tá prontinha. Agora é só preparar esse arroz, temperar o feijão, fritar o bife e almoçar. Gente, já tô atrasada, olha. Uma hora da tarde. Deu pra ver? Não, não sei se focou. Já é uma hora da tarde e eu tô atrasadíssima aqui. Daqui a pouco o marido chega pra almoçar. E eu tô aqui preparando o almoço ainda. O marido foi pra diálise. Ele vai todos os dias, gente, pra diálise. E vocês que me perguntam sempre sobre ele. Tá bem, graças a Deus. Faz diálise de segunda a sábado. Então, tá todo dia em casa pra almoçar. Tem que correr com o almoço aqui. Terminar esse almoço antes dele chegar e almoçar com vocês. O feijão já cozinhou, a abobrinha já tá pronta. E eu tô aqui fritando uma alhinha pra refogar o arroz. Já lavei o arroz. Eu gosto de lavar o arroz. Eu sei que tem muita gente que não lava arroz, né? Mas, gente, olha, eu já tentei não lavar arroz. E parece que altera o sabor, não sei. Pode ser psicológico, né? Mas, sei lá. Eu acho que não fica bom. Mas depende do gosto, né? Vou colocar um pouquinho de sal. Agora eu faço menos arroz, porque meu filho casou. E quem mais comia arroz aqui em casa era ele. Eu gosto mais de feijão. A Thaís também prefere feijão. Mas, é... Ele comia muito arroz. Agora eu tô... Diminuiu aí pela metade. Se eu fazia duas xícaras de arroz, Hoje em dia eu passo uma xícara e sobra. Olha, eu vou dar uma refogadinha nesse arroz e colocar água. Eu coloco água fria mesmo. Eu dou uma acelerada no vídeo, pra não ficar um vídeo muito longo também. Já ensinei aqui no canal como se faz arroz. Quem não souber, procura aí no canal porque tem. E é bem facinho, né, gente? Hoje tá um vento, tá um calor danado, mas tá um vento, gente. Aí eu preciso fechar a janela, pro vento não apagar o fogo aqui da cozinha. Aí é um calor insuportável. Eu começo a suar, eu já suo mesmo assim. Sem tá esse calor danado. Imagina com esse calor, né? Vou experimentar pra saber se tá bom de sal. Perfeito. Tô ficando craque, hein? A gente faz arroz há tanto tempo, gente, há tantos anos que você pega já a quantidade, você... Só de olhar você sabe quanto colocar de sal. Vou passar esse arroz pra boca ali de trás, pro fogo de trás. Nesse aqui eu vou fritar o alho pra temperar o feijão. Agora é tudo rapidinho. Enquanto o arroz cozinho, eu tempero o feijão, já frito o bife, já corto aí o alface. Pra temperar a salada. Vou abrir aqui a panela. Olha ali como que tá. Tá vendo? Eu vou acender o fogo. E aqui, olha. Eu tenho o alho já trituradinho com um pouquinho de óleo. Eu vou deixar esse alho dourar. Eu gosto de colocar alho bem douradinho no feijão. Já passei pra vocês já em alguns vlogs, algumas receitas, que eu gosto de deixar o alho bem douradinho. Olha aqui, eu vou só mexendo aqui a panela, olha. E vou dourando o alho, é bem rapidinho. Olha aqui como ficou. O feijão tá cozidinho, gente. Quase que desmancha. Tá vendo, ó? E olha a linguiça. Feijão bem clarinho, ele tá desmanchando. Cinco minutos o feijão já desmanchou. E a linguiça como fica. Tá muito bom, delicioso. Agora aqui é só dourar esse alho pra colocar ali no feijão. Bem rápido. Eu não sei vocês, mas eu como eu gosto de feijão, gente. Tá douradinho. Eu vou desligar o fogo e vou esperar esfriar um pouquinho. Por quê? Porque se eu colocar agora, aí sobe. Espirra tudo. Então eu vou esperar só esfriar um pouquinho pra poder colocar ali no feijão. Pra não fazer muita sujeira. Ó. Tá vendo? Tranquilo. Aqui tem um pouquinho de alho ainda. Eu pego um pouquinho do caldo do feijão. E limpo a panela aqui, ó. Já coloco a panela dentro da pia. Já tô com o moço aqui na pia pra lavar. E assim, né, gente? Já tem que ir fazendo e limpando. Vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Esse tempero baiano fui eu que preparei. Tem receitinha no canal. Quem quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vou colocar, olha, esse tanto de tempero baiano, porque ele não tá muito apimentado. Esses que a gente compra em supermercado, é bem apimentado. Então, cuidado aí. Quem não gosta de pimenta, cuidado. Porque não pode, né? Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar também uma pitadinha de orégano. Dá um saborzinho bom. Só uma pitadinha porque o orégano é bem forte, ele rouba o sabor. Todos esses temperos aí são a gosto. Vou deixar engrossar um pouquinho. Já vou ajeitar aqui a minha salada. E é claro, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar tudinho pra vocês, tá? E aqui eu já tenho a cebola descascada, o tomate. Deixa eu pegar o alface de na geladeira. Eu amo salada. Aqui eu já tô com o tomate lavadinho. Já tirei a tampinha do tomate. Cebola também já tá descascada. Ela solta um pouquinho de leite, ó. Deixa eu enxaguar aqui. Alface também eu já lavo. Já deixo aqui guardadinho aqui, ó. O recipiente com tampa. Eu amo salada. Eu amo legumes. Amo feijão. Gente, eu amo comer, né? Acho que é um dos prazeres da vida é comer. Vou fazer salada aqui só pra mim. Olha aqui, tem um queimadinho na alface. Olha, eu vou tirar. Depois, na hora que o pessoal chegar... Pessoal, marido, né? Na hora que o marido chegar, quer sair e chegar... Eu faço pra eles. Só um pouquinho assim pra mim já tá bom. Vou colocar o tomate. Eu amo tomate também. Eu tenho que comer, né? E foi aí meio tomate por dia. O que é muito bom. Olha esse tomate aqui, ó. Eu coloco... Aqui no recipiente. O recipiente e tampo ele fica fresquinho. Guardadinho aí. Até a hora de preparar outra salada. Cebola. Vocês sabem que eu gosto muito. Olha, salada sem cebola. Pra mim não tem graça. Mas é a gosto, né? Olha, e coloco também a cebola aqui no recipiente com tampa. Pra não pegar cheiro na geladeira. E pra conservar também. Aqui no tampo. E vai tudo pra geladeira. Vamos dar uma olhadinha pra ver como tá esse feijão? Olha, gente. Que delícia. Feijão clarinho. Olha. Não vou deixar engrossar demais porque eu gosto de caldo. As vezes eu deixo o caldo secando, 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 secando. Até ficar uma papa. Mas é só as vezes. Porque geralmente é assim, ó. Eu deixo com bastante caldo. Eu gosto do caldo do feijão, olha. Vou deixar engrossar mais um pouquinho. O arroz já secou. Já abaixei o fogo. E agora eu vou deixar de terminar de cozinhar. O arroz já secou. A água do arroz, né, gente? Já secou. Abaixei o fogo. E vou deixar ali por uns sete minutinhos. Pra ele chegar no ponto. Olha que delícia. Vou colocar aqui um pouquinho de coentro. Coentro congelado. Deixa eu pegar o coentro. Deu pra ver? Deu, né? Vou colocar só um pouquinho pra dar um saborzinho. Eu congelo coentro, salsinha, cebolinha. Fica delicioso. Só um pouquinho mesmo pra dar um saborzinho. Olha. Hum, que delícia. Deixa eu guardar lá no freezer. Porque assim descongelar, estraga. Dá um mexidinho aqui. E o cheirinho, gente? Tá um cheirinho bom. Hum, que delícia. Bom, vou deixar ele aqui apurando. Agora ele tá no fogo baixo. Vou deixar ele aqui. E vou fritar o bife. Porque o arroz também, olha. Já tá lá, ó. No fogo baixo. Tá vendo? Já tá secando. É rapidinho agora. E eu vou colocar uma sujeira aqui. Pra fritar o bife. Vou colocar só um fiozinho de nada de óleo aqui, ó. Pra fritar o bife. Não costumo colocar muito óleo pra fritar bife, não. Não gosto. Esse aqui, gente, é um bife de contrafilé. Olha que delícia. Com cuidado pro garfo não estragar minha frigideira. Ó. E vou fritar. Vou fritar só o meu. Aqui tá o meu marido da Thaís. Depois eu frito pra ele. O bife é gostoso frito na hora, né? Então aí é só fritar esse bife agora. Tampar aqui pra não fazer tanta sujeira. Pra não espirrar em vocês também. Ó. O bife gostoso é aquele que você frita de estampado, né, gente? Mas assim, não dá. Faz muito sujeira. Olha, gente. Delícia. No fogo alto, vou tampar porque tá espirrando muito. O ruim quando você tampa, é que ele começa a soltar muita água, né? Aí ele acaba cozinhando ao invés de fritar. Mas espirra muito. Suja a câmera, a lente. Não é legal. Eu tenho que tampar mesmo. E aqui, olha, é só fritar. Esse bife maravilhoso, delicioso. Tá muito cheiroso, gente. O arroz também já tá pronto. Deixa eu dar uma olhadinha ali. O arroz tá prontinho. Vou te ligar o fogo. E o tempo do arroz que dá, é o tempo do bife fritar. Gente, olha que delícia. Se vocês pudessem sentir o cheirinho. Tá demais. O bife já tá pronto. Olha, gente. Delícia. Vou desligar o fogo. Vou desligar o fogo do feijão também. Já lavei a louça. Deixa eu mostrar pra vocês. Louça lavada. Deu pra ver? Posição aqui desse tripé. Muito ruim. Bom, vou temperar a salada. Ó, minha saladinha. Vou temperar. E eu coloco só um pouquinho desse sal aqui, ó. Sal rosa do Himalaia. Eu ganhei esse saleiro. E eu gosto de usar esse sal nas saladas. Nas fritas. Vou deixar colocar um pouquinho de sal aqui. Um pouquinho de vinagre. Só isso. Sal e vinagre não precisa de mais nada. Às vezes eu coloco um azeite. Vou misturar. Vou colocar lá na mesa. E eu já vou me servir. Vou colocar água aqui no copo. Não tenho o costume de tomar água, refrigerante, nada. Enquanto eu estou almoçando, jantando. Não tenho o costume de água nas refeições. Mas vai que eu engasgue, né? Bom, vou arrumar vocês aqui. Para a gente montar o nosso pratinho. Não tenho muita prática. Deixa eu colocar meu prato aqui. Olha, sujou tudo o fogão. E aí, ó. Delícia, hein? E aí, gente. Que feijão clarinho. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de feijão. E que eu como mais feijão do que arroz, né? E é verdade. Olha lá. Que delícia. Olha. Estou com bastante fome. Deixa eu pegar a abobrinha. Deixa eu pegar a abobrinha. E, por último, o bife maravilhoso que eu acabei de fritar. Olha, gente. Que delícia. Vou colocar o bife aqui por cima do arroz. Olha só que pratão. Vou posicionar vocês agora ali para a gente almoçar. Olha. Muito bom, né? E agora é a melhor hora. Licença. E é esse o meu almoço de hoje. Arroz, feijão com linguiça, abobrinha refogada, bife. Uma saladinha de alface com tomate e cebola, porque eu adoro cebola, vocês sabem. É isso aí. Cerveza. Vamos lá? Vamos almoçar? Ai, ai, gente. Que delícia. Deixa eu experimentar esse bife. Muito bom, gente. Delicioso. Maravilhoso. Queria vocês aqui comigo almoçando. Vocês estão. Vocês estão. Eu sei que estão. Mas eu queria ter vocês mesmos aqui, ó. Sentados. Provando. Conversando comigo. E senta-se, tá bom? Se não, tá? Uma linguiça. Hum, essa delícia, gente. Eu vou colocar uma linguiça de boa qualidade, vocês vão ver. O sabor é perpendente. Hum. Esqueci da pimenta. Mas, tá tão bom aqui, hein? Que nem esqueci da pimenta. Colocar um pouquinho de salada. Delicioso. Amo salada. Quem aí gosta de salada? Comenta aí pra mim. Se vocês gostam de salada. Qual que vocês gostam? Eu gosto. A minha preferida mesmo é o almeirão. Eu como alface como todas. Rúculã. Deu grande agora. Vou ver esse carola. Magrião. Hum. Gente, que delícia. Tá muito bom. Hum. Maravilhoso. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Hum. Que delícia. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Vou terminar aqui. De almoçar. A bateria tá... Piscando. Dizendo que tá acabando. Hum. E eu vou continuar aqui. Me deliciando. Hum. Maravilha. Gostou do vídeo? Comenta. Compartilha. E se inscreve se não for inscrito. Beijo, gente. Um beijo. Um beijo. E aí